O que ele ou ela sente de verdade por você. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Peço para que você traga a imagem dessa pessoa à sua mente e vamos juntos acessar a espiritualidade por meio das nossas ferramentas para que você possa obter a sua clarificação. Peço para que você faça a sua escolha. Com esse ser amado à sua mente, nós teremos três opções de leitura. A primeira leitura será com um quartzo azul. A segunda leitura será com um quartzo verde. E a terceira leitura será com a ametista. Quer ouvir as três opções, duas ou apenas uma, para o mesmo ser amado? Fique à vontade. Quer intencionar cada opção para um ser amado diferente? Também fique à vontade. O importante é você intencionar com a sua energia do bem, com a energia que vem de dentro do seu coração. Eu vou fazer a distribuição dos montinhos para que você possa realmente sentir o magnetismo de cada um dos montinhos. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Opa! Assim seja, assim é e assim está decretado, meu amigo e minha amiga. Seja, esse é o seu momento de escolha. Qual dos montinhos você quer ouvir para esse ser amado, para esses seres amados que você vai trazer à sua mente? Temos um montinho, um, dois e três. Quer ouvir as três, duas ou apenas uma, fique à vontade. Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, nos ajudando a superar as crises existenciais, para que possamos vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar desse momento de oração? É simples. Basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido? Ou até mesmo deseja manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. O importante é você trazer a tua energia do bem nesse momento de oração. Mas agora, antes da oração, nós teremos aqui o que ele ou ela sente de verdade por você. Vamos começar com quem se conectou ao quartzo azul. Vou deixar o quartzo verde e a ametista aqui, ao lado. E vamos, meus amigos e amigas, o que ele ou ela sente de verdade por você. Me fala sobre dúvidas, incertezas e algumas lágrimas que você vai se surpreender com relação a essa pessoa, de saber dessa pessoa. Essa pessoa tem um sentimento muito forte por você. Essa pessoa sente por você de verdade. E eu vejo que você vai se surpreender, até mesmo com uma atitude dele ou dela. Essa pessoa vai agir exatamente na raiz do problema que possa estar gerando algum tipo de conflito ou incertezas. Eu vejo que essa pessoa está pensando muito, está colocando muito na balança o que quer e o que quer priorizar na vida dele ou dela. e eu vejo que essa pessoa quer viver a emoção e o sentimento. E, para isso, sabe muito bem o que tem que ser feito. Essa pessoa não é abestada, não. Essa pessoa sabe as condutas e o que tem que se cercar para ter uma vida a dois tranquila. Uma vida de solteiro e uma vida de relacionamento são dois comportamentos diferentes. E a gente tem a opção de escolha. Se escolhe estar solteiro sem ter um apego, uma responsabilidade com alguém, tudo bem, vai ser feliz. Se você quer optar por ter uma relação com alguém, também tudo bem, vai ser feliz. Mas você saiba que os comportamentos de solteiro são diferentes de certos comportamentos de casado ou de namorados. E todos têm as suas ônus e seus bônus. Agora, cabe a cada um saber o que quer colher no momento. E eu vejo que essa pessoa realmente quer seguir numa vida a dois. E sabe muito bem o que tem que mudar e o que tem que transformar para imperar a tranquilidade, o respeito. E eu vejo a pessoa em ação. Eu vejo essa pessoa fazendo. Não precisa dizer. Não precisa sair falando Ah, eu vou fazer. Não. Essa pessoa não está para promessa. Ela está para a ação. E eu vejo você se surpreendendo com as atitudes dele ou dela. E aí cabe a você também não colocar os pés pelas mãos. Porque se você quer colher o sentimento dessa pessoa, você terá oportunidade. Porque ele ou ela está preparando o território para ser feliz sentimentalmente a dois. E eu vejo que tem carinho e admiração por você. E vai haver uma quebra de rotina nessa relação onde vai imperar o sentimento. Tudo bem? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Vamos agora a quem se conectou ao quartzo verde. O que ele ou ela sente de verdade por você. Quero pedir para você deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Aqui é o seu tarot de hoje. O seu tarot do dia. Aqui no Clarividência Online. Caine, o tarot do amor, meu amigo e minha amiga. Os obstáculos, a superação e a sorte. Vejo aqui a admiração, sim. Tá bom? Vejo essa pessoa. O interessado sempre dá um jeito. E essa pessoa está interessada. Tá, meu amigo e minha amiga? Há lutas, há superações e há vitória. Te conduzindo ao equilíbrio, à paz. E fala sobre uma ligação afetiva, sim, entre vocês. Eu vejo que essa pessoa tem um sentimento verdadeiro por você. Fala sobre pureza também. Sobre a forma que sente. Algo diferente do que já sentiu até hoje na vida dele ou dela. Vejo aqui fraternidade. Pessoas na qual também ao redor que vocês podem contar. Até mesmo os familiares. Pode ser que você tenha amizade com alguém do núcleo familiar dele ou dela. Amizade realmente íntima, pode ser com irmã, com irmão, com primo. E essa pessoa também tenha, com seus laços afetivos. E eu vejo aqui, sim, algo na qual um relacionamento e um sentimento verdadeiro. Então, pede até para que você deixe as coisas fluírem como tem que ser, porque há uma conspiração cósmica. E tudo aqui vai dar muito certo, porque há grandes chances e grandes oportunidades. E vai haver uma conquista amorosa. E cada dia a mais essa conquista vai se consolidar. Haverá boas oportunidades que vão aparecer. Então, acredite em você. Acredite no seu potencial. E também acredite no outro. Porque o outro vem com muita verdade, com muita lealdade, com companheirismo. Tá bom? Me fala dessa pessoa te convidando para alguma coisa ao ar, alguma ação ao ar livre, alguma atividade. Vocês vão se sentir muito conectados, muito felizes juntos. Então, tem parceria e tem cumprimento de uma promessa. Eu vejo que essa pessoa te prometeu algo no passado, e eu vejo essa pessoa se empenhando para cumprir isso a você. Então, foca aí, porque aqui tem sentimento verdadeiro, sim. E o interessado aqui dá um jeito. Agora, meus amigos e amigas, vamos lá, quem se conectou à ametista, o que ele ou ela sente de verdade por você. Ao final dessa terceira leitura, teremos a nossa forte, poderosa e transformadora oração. Mas agora, o que ele ou ela sente de verdade por você? Mensagem. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Meu amigo e minha amiga. Sentimento essa pessoa tem, e isso é incontestável. Tá bom? Essa pessoa te enxerga com muita luz, com muito brilho, com muita verdade. Essa pessoa te enxerga como uma pessoa realmente de caráter e valor. Mas eu vejo também que essa pessoa aqui, tá bom, tá de conversinha também com outras pessoas. Será que essa pessoa realmente quer estar numa relação a dois? Porque fala sobre questão de traição, não traição propriamente dita, mas, sabe, as tentações, pronto. As tentações muito ali. E eu não vejo, de uma certa forma, essa pessoa dizendo não. Eu vejo essa pessoa assim, agora eu não posso. Entende? É diferente de falar não, não, me respeite, respeite o relacionamento que eu tenho. Não, eu vejo essa pessoa, agora eu não posso. Mas compreende o seu valor, a sua honra. Compreende tudo isso. E eu vejo essa pessoa ponderando isso. Tá bom? Mas pode sim ter alguém no trabalho dessa pessoa, alguém muito próximo, essa pessoa que está colocando ele ou ela em tentação, sim. E aí também cabe a você conquistar essa pessoa todos os dias. Porque tentações você também vai ter. Vocês dois estão vivos, vocês dois estão na jornada. E da mesma forma que essas tentações podem aparecer para ele ou para ela, podem aparecer para você. Então, é o momento que você chegou aqui e o agora. Tá? Então, nada também de estar aí colocando, achando que a pessoa também tem obrigações, ninguém é obrigado a nada. Tá? Então, meu amigo e minha amiga, o que ele ou ela sente de verdade por você, essa pessoa reconhece o seu valor, o seu caráter, que você é uma pessoa certa, honesta. Para alguns casos, eu até vejo que essa pessoa já conversou com alguns de vocês aqui, falou, olha, você é uma pessoa incrível, mas talvez não seja o meu momento, talvez eu não seja a pessoa certa para você. essa pessoa até joga a real de que tem outras conversas, outros contatinhos, some do nada. Para alguns casos aqui, sim. Mas é verdadeiro dentro do que diz. E eu vejo até essa pessoa com caráter no sentido de ver que você pode estar se envolvendo demais e realmente se picar. Então, se atente a isso. Também não pense que a gente muda alguém. Ninguém muda ninguém. Mas eu não vejo dos males aqui essa pessoa ser uma pessoa traiçoeira, uma pessoa que vai fazer questão de te colocar, de te deixar em engano. Não. Eu vejo essa pessoa se afastando. Em alguns casos aqui, sim. Em outros, eu vejo a pessoa até repensando, sabendo que a tentação está ali, mas também depende de você também fazer a sua parte da conquista. Tá, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. Vamos agora a nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. não encontro propósito para a minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. a oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. é quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo do Clarividência Online. Tchau.